Obrigado, Fernando. Boa noite a todos. No Brasil já é boa noite. Aqui na Holanda já são quase 11h20 da noite, aí deve ser acho que 18h20. Bem, em primeiro lugar, obrigado a todos por participarem. Eu gostaria também de agradecer ao Fernando, ao Ricardo, pelo convite feito. Como o próprio Fernando colocou, eu fui o fundador do capítulo OASP Rio. Hoje em dia, o responsável é o Ricardo, que também está realizando um excelente trabalho. Inclusive, há dois anos atrás, eu apresentei uma palestra no último evento da OASP Rio. Muito bom. Eu acho que a maioria de vocês me conhece, alguns pelo menos, aqui em Fala Luiz Vieira. Como o Fernando falou, eu sou um profissional de segurança da informação, já estou há quase 20 anos na área, então tem bastante tempo. Eu comecei em 96 na área de TI e, a partir de 2000, eu comecei a pesquisar sobre segurança da informação. E, atualmente, eu sou security officer de uma empresa de mídia, broadcasting e mídia aqui na Holanda, a RTL, onde nós temos plataforma de vídeo como a gente chama de Netflix da Holanda, que é a VideoLand, e a gente faz parte de um grupo razoavelmente grande, que é o RTL Group e o Battersman Group. Então, hoje, como eu tenho essa familiaridade com a OASP, desde o início, quase do início do projeto, desde lá do meado dos anos 2000, por aí, eu comecei a estudar desde a primeira versão do OASP Top 10, fui acompanhando, auxiliando o projeto, fazendo traduções, dando palestras e tal. Eu acabei acompanhando também a evolução desse processo que surge com a preocupação das pessoas com relação à segurança do desenvolvimento, porque, se a gente pegar e lembrar, vamos colocar aí, há 15, 20 anos atrás, a área de segurança da informação com relação às empresas, a maior parte dos engenheiros e dos especialistas de segurança da época eram mais preocupados com segurança de infraestrutura e segurança de rede do que com qualquer outra coisa. Conforme foram surgindo as Magic Boxes, aquelas soluções caixa preta para a sua rede, para a sua infraestrutura, começou a dificultar um pouco mais para os atacantes conseguirem acessos indevidos a essas infraestruturas. Então, como a gente sabe que criminosos sempre quer o caminho mais fácil, obviamente eles partiram para as aplicações, porque era justamente a área que tinha um nível de maturidade menor. Felizmente, esse nível de maturidade foi melhorando cada vez mais de time de desenvolvedores. Antigamente, a gente tinha essa separação muito clara. Os desenvolvedores dependiam dos engenheiros e dos administradores de rede, de infraestrutura. Havia muito aquela guerra, o desenvolvedor solicitava alguma coisa para o engenheiro de infra ou de rede e tinha que esperar três dias, quatro dias, uma semana para o ticket dele se atendia. Isso, obviamente, levou a uma visão em que seria mais proveitoso para todo mundo que o time de desenvolvedores tivesse um conhecimento, pelo menos que nem que fosse básico de implementação e configuração de infraestrutura. Então, daí surge o termo DevOps. Então, esse termo DevOps acabou gerando uma espécie de mindset que reunia uma cultura e uma filosofia com práticas e ferramentas para facilitar a implementação desse tipo de trabalho, digamos assim, desse tipo de abordagem. Então, em 2014, a gente tem o primeiro site que fala sobre isso, que é o DevOps.com, mas, na verdade, a gente vê que alguns artigos começaram a surgir por volta de 2010. Houveram alguns artigos bem importantes e que influenciaram bastante a implementação dessa estratégia, como, por exemplo, esse Saving Your Infrastructure from DevOps do Chicago Tribune, DevOps, a Culture Shift, Not a Technology, do Information Week e alguns outros também, além dos artigos, obviamente, do DevOps.com. E esse Hugged Software.org, que também foi ao ar em 2010, tinha muito conteúdo que começou a influenciar a junção desse conhecimento da galera de operações, que basicamente era infraestrutura e redes, com os times de desenvolvimento. Porque, como eu falei antes, havia essa separatividade muito grande onde desenvolvedores não tinham interesse em ter conhecimento sobre infra, porque eles achavam que não era necessário, já haviam pessoas cuidando disso dentro de uma empresa, e a galera de infra e redes não queria também compartilhar esse conhecimento com os times de desenvolvimento. Então, possivelmente, vocês devem lembrar de algumas piadas que existem na internet já há décadas, inclusive, que era... tinha um diário chamado Operador Bastardo do Inferno, Operador de Redes Bastardo do Inferno, se eu não me engano, era esse título, que era o diário de um cara que ele ia lá e escrevia o diário dele do que ele fazia no dia a dia. Então, assim, era aquele cara sacana mesmo que não compartilhava o conhecimento, tentava criar situações em que ele fosse sempre... ele sempre estivesse no controle das operações da empresa, obviamente também prejudicando as operações de TI. mas, felizmente, esse tipo de mentalidade mudou bastante. Eu imagino que... eu imagino, obviamente, que 99% das pessoas que trabalhavam com operações, infraestrutura e rede não tinham essa abordagem, não tinham esse tipo de pensamento, mas, obviamente, que haviam pessoas assim. essa mudança acabou sendo positiva para todo mundo, não só para a empresa, mas como também para o time de operações e para o time de desenvolvimento. Porque o time de desenvolvimento ele deixa de se tornar tão dependente do time de operações e o time de operações ele consegue compartilhar um pouco das suas atribuições para que pudesse cuidar de coisas mais importantes e também realizar melhorias. Porque quando você tem que ficar apagando o fogo o dia inteiro, dificilmente você vai conseguir pensar em melhorias. Só que tem algumas questões interessantes aí. Quando a gente começa a pensar nos times de DevOps e aí a gente começa a lembrar as questões relacionadas à segurança, a gente tem que ter algumas coisas em mente. Por exemplo, os times de DevOps todos os dias, quase a todo momento, eles tomam decisões relacionadas à segurança. E muitas vezes o time de segurança ele não está envolvido nesse processo de tomada de decisões. Só que em paralelo, os invasores, os atacantes, os crackers, eles descobrem falhas de segurança e também exploram-nas várias vezes todos os dias. Tem muita gente ganhando dinheiro com isso já tem um bom tempo. Vocês sabem disso. E os times de segurança, eles dificilmente conseguem tomar todas as decisões sobre segurança, principalmente porque muitas vezes trabalham no processo de, no sistema de apagar incêndio. Não tem como trabalhar pensando em melhoria. E nem todas as empresas têm uma preocupação, por exemplo, de implementar de criar uma área de arquitetura e ter um arquiteto de segurança que seja responsável por implementar o conceito de security by design e também de participar de todas as reuniões, de tomada de decisão para novos projetos, para novos ambientes, para novas arquiteturas. São pouquíssimas empresas que têm esse tipo de approach e de estratégia em mente. E eu não digo isso só no Brasil, não. Eu digo em vários lugares do mundo. Aqui na Holanda, por exemplo, várias empresas em que eu já trabalhei, sendo meus clientes ou mesmo trabalhando lá dentro com meus empregadores, foram pouquíssimas as que eu vi. A minha atual empresa mesmo, ela só implementou essa visão de arquitetura, time de arquitetura, com um especialista focado em arquitetura de segurança há coisa de um ano e meio atrás. Antes disso, era um gerente de operações de segurança que era o bombeiro, era o cara que ficava apagando fogo todos os dias e não tinha nenhum tipo de relacionamento com os times de desenvolvimento. Então, esses times de desenvolvimento, eles tinham essa estratégia de DevOps, eles tinham todo esse processo de acessar os ambientes de nuvem, de cloud e fazer toda a implementação dos containers, fazer toda a segregação dos ambientes, obviamente, não da melhor forma possível, mas dentro daquilo que era possível no conhecimento deles, mas o time de segurança não estava envolvido, isso começou a mudar coisa de um ano e meio atrás e isso ocorre na maioria das empresas. a grande questão é que enquanto a gente está nesse debate de será que o time de segurança realmente tem que participar da tomada de decisões que envolvem os times de DevOps ou não, ou será que eles não precisam, ou ah não, eles não têm tempo, a gente sofre muito ataque, eles têm que cuidar de outras coisas, só que em paralelo a isso, os atacantes têm muitas oportunidades, principalmente se a gente pensar aqui nos três principais vetores de ataque, primeiro as pessoas que são suscetíveis a e-mails de phishing, o phishing scan, ou pior, o spear phishing, engenharia social, eu posso até contar um caso rápido aqui para vocês, ocorreu na minha empresa agora essa semana, eu tive que atuar com eles, foi muito rápido, a gente conseguiu debelar também rapidamente, graças ao programa de security awareness, mas uma das diretoras teve o seu whatsapp clonado, a partir dali esse atacante, esse criminoso começou a tentar clonar o whatsapp de várias outras pessoas da empresa, porque ele sacou que havia essa relação, ela era parte do board, então até o CEO da empresa foi atacado, mas de quase mil pessoas só três contas foram afetadas, e mesmo essas três contas recuperaram o seu acesso mais rapidamente, coisas de uma hora, enquanto isso o atacante estava tentando enviar solicitação de dinheiro, então no mesmo dia a divisão de high-tech crimes da polícia holandesa foi acionada, a gente conseguiu implementar multi-factor authentication na conta de todos aqueles que não tinham ainda, então só três contas que foram comprometidas, então até aquele momento só três pessoas não tinham esse multi-factor, então basicamente foi um ataque de engenharia social utilizando o vishing também, porque o cara ligou para essa diretora e para outras pessoas, isso também envolve a questão de processos, porque os humanos cometem erro, isso foi um caso de um erro que foi cometido por conta de um ataque de engenharia social, brechas nos processos, que também provém oportunidades para fraudes, se a gente pensar também algumas coisas de uma década atrás ou um pouco mais no Brasil, os boletos bancários eram emitidos e os fraudadores pegavam aquele código de barra, alteravam os números finais, faziam o pagamento do valor abaixo, por exemplo, ao invés de pagar mil reais, pagava só dez reais, e as lojas que elas faziam, elas só verificavam se o pagamento tinha sido feito ou não, elas não verificavam se o valor batia com o boleto e enviavam o produto a si mesmo, então, esse é um excelente exemplo de brecha no processo, o fato também de não verificar bibliotecas sendo utilizadas no processo de desenvolvimento, é uma brecha no processo, e na tecnologia, como a complexidade dos softwares que aumenta com a reutilização dos componentes, principalmente se a gente pensar em microservices, em arquitetura de microserviços, onde você tem uma superfície muito maior, é excelente no processo de desenvolvimento, no processo de controle, mas em compensação você aumenta a superfície de ataque e você passa a ter que ter um processo de monitoramento infinitamente melhor, só que se não houver esse bom relacionamento entre a equipe de segurança e a equipe de DevOps, várias coisas são feitas no deployment todos os dias e a gente não tem o conhecimento disso, uma nova instância que foi criada, um novo ambiente que foi criado, não tem o monitoramento correto de credenciais e tal, e obviamente que os provedores de tecnologia precisam fazer a sua parte ou todos falham. Um outro exemplo que eu tenho disso também foi na minha empresa há pouco tempo atrás, como a gente é um provedor de broadcasting, nós temos, por exemplo, aplicativos para smart TVs, então tinha um aplicativo desse que estava com as senhas de acesso às senhas e as chaves de acesso às APIs da nossa plataforma em texto claro exposto na internet, por quê? porque o nosso parceiro que fazia o desenvolvimento desse aplicativo web para smart TVs simplesmente não checou isso e fez o deployment com essas credenciais em aberto lá. Então, se esses parceiros não tomarem o devido cuidado, não adianta nada você implementar controles de segurança, tá? E por isso que também é importante implementar security gates, esse é um outro tópico que eu vou abordar um pouco mais à frente, que é importante desse tema. Então, falando um pouco da realidade que a gente enfrenta no dia a dia, o security business is the new black, keep the lights on. Então, não adianta a gente pensar só em segurança tecnológica, a gente tem que pensar em segurança do negócio. e se a gente não entende o negócio em si, se a gente não entende os objetivos do negócio, a gente não vai conseguir manter a estratégia de segurança alinhada ao negócio. E isso é o mais importante. E é justamente nesse ponto que às vezes, como profissionais de segurança, a gente acaba falhando e não consegue nem o budget necessário, a gente não consegue o apoio do board, porque isso é importantíssimo. Não adianta apresentar a linha de código tela preta com acesso de root para um diretor. Ele não entende, ele entende de números, ele entende de cifras. Se a gente não conseguir traduzir riscos de segurança para riscos de negócio, a gente não vai conseguir o apoio necessário para realizar essas implementações. Justamente por isso, todos devem ser responsáveis pela segurança. Então, quando a gente tem esse apoio do board, toda empresa acaba sendo envolvida pelas iniciativas de segurança. E outra coisa é que a perfeição é supervalorizada. Tem uma frase que muita gente repete, mas eu acho que ela é muito real, que é feito é melhor que perfeito. Se a gente ficar pensando, ah não, eu vou implementar um programa de conscientização de segurança, o perfeito, o melhor de todos, não, o cara não faz isso. não espere. Pô, não tem recurso? Faz um teste de phishing, por exemplo. Pega os números de pessoas que clicaram naquele e-mail e mostra para o board. Ah, eu não tenho o braço para poder implementar o monitoramento devido ou uma ferramenta estrambólica, caríssima, um 100 lá do, melhor, no quadrante Gardner para implementar na minha empresa. Não tem problema. Começa com monitoramento simples. Começa a atuar, começa a criar um bom relacionamento com o time de DevOps, porque se esse time de segurança não tiver esse bom relacionamento, quando você tiver recurso, você não vai implementar nada, porque relacionamento, principalmente para a área de segurança, é tudo. porque se você não tem um bom relacionamento, você é aquele cara que nunca vai ser convidado para churrasco, nunca vai ser chamado para o cafezinho, né? É o cara que todo mundo evita porque sabe que se pedir alguma coisa para você, você vai sempre dizer não, porque, ah não, porque isso aqui é inseguro, isso aqui não pode. Bom relacionamento e saber trafegar em todas as áreas de forma política política é a coisa mais importante, tá? Outro ponto, compliance é importante mas não é segurança. Ah, pô, mas a gente tem PCI. Ok, muito bom, PCI é importante se você quer trabalhar com cartão de crédito, né? Mas olha só, PCI não é segurança. Você pode implementar todos os controles de PCI e ainda assim os seus processos não são seguros. Você pode, de repente, ter controles de segurança implementados que estarão em compliance com PCI, ISO 27001, ISO 27002, seja lá o que for. Mas os processos são os mais importantes e os controles de segurança dependem desses processos rodando de forma azeitada e muito bem planejados para que aí sim você tenha segurança implementada ao invés de apenas compliance, tá? E sempre que você pensar, ah, em reação, reação é sempre mais caro, tá? Por isso que a gente tem que pensar na segurança, no security by design, que é para a gente ter essas fundações seguras, construídas lá atrás desde o início, ok? E cultura, isso é um outro ponto que é importante, tá? E a gente, a gente vê muito isso no Brasil, ok? Em outros países, obviamente, mas no Brasil eu vivenciei muito isso até que eu comecei a trabalhar com um gringo e comecei a ver que a coisa é diferente. Quando você tenta procurar culpado, você vai perder o foco, sempre. Então, ah, o time de desenvolvimento, o time de DevOps fez uma implementação errada, não fica jogando a batata quente na mão dos caras. É a primeira e a melhor oportunidade para você se aproximar deles e começar a mostrar para eles que eles podem fazer melhor com seu apoio, mas que eles podem fazer melhor. Uma coisa que eu aprendi com o meu chefe na época das Olimpíadas, quando eu fui security officer lá, don't blame on people, não procure culpados, não coloque, procura apontar pessoas, tá? Não fica julgando a culpa nas pessoas porque todo mundo perde com isso, ok? E o mais importante de tudo, teste, detect, messa, e só assim você consegue melhorar progressivamente. Se você não implementar testes, não implementar detecção, e não desenvolver métricas, você não consegue saber onde você está e para onde você vai, onde você quer chegar. Porque se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho é caminho, né? Se você não sabe onde você está também, você não tem consciência do teu nível de maturidade, e você não sabe nem o que você precisa implementar. É o desconhecimento da inconsciência, ou a inconsciência do desconhecimento, que é pior, né? Então, assim, o que que inclui manter as luzes acesas, né? Pô, 66% das empresas, hoje em dia eu acredito que até mais, já estão adotando a cultura DevOps, ok? É, a última empresa que eu atuei no Brasil, que foi a OLX, quando eu cheguei lá, assim, acho que foi um dos projetos interessantíssimos na minha vida. Tava, era um projeto chamado Move to the Cloud. Dois data centers foram desativados, né? E tudo foi migrado para a nuvem, tá? Assim, foi um projeto fantástico, fantástico. Teve o seu preço? Teve. Mas a galera teve que aprender na marra, os desenvolvedores, principalmente, tiveram que aprender na marra a como trabalhar com os engenheiros de infra. porque era essa galera que detinha o conhecimento que os desenvolvedores precisavam para poder trabalhar de forma consistente e alcançar as metas que eles tinham de entregas, tá? E, obviamente, as equipes DevOps também precisam de limites, tá? Não adianta, a gente vê muito isso, tá? E não adianta a gente fechar os olhos para essa realidade, onde a gente vê muitos times de desenvolvedores achando que tem todo o conhecimento técnico necessário para trabalharem, para trabalhar, sem necessidade de agregar nenhum conhecimento, nenhum conhecimento externo, né? E isso acaba gerando uma quebra no relacionamento e na confiança entre esses times. Porque quando há algum problema, essa galera não aceita que eles agiram de forma errada. E, às vezes, não estão abertos para adquirir o conhecimento necessário para que eles façam melhor. Por isso que também é interessante ter essas diretrizes, ok? Outra coisa, as decisões de segurança que não foram tomadas antes, provavelmente, exigem escalonamento. Porque, mais à frente, elas serão muito mais sérias, muito mais graves e os custos serão muito maiores. Então, o que a gente pode pensar comparando DevOps com DevOps Ecopes? A gente tem na implementação do Mindset DevOps Ecopes, a gente tem novos itens, novas ferramentas, novos processos que precisam ser implementados. E aí, além do time de desenvolvimento e do time de operações, vocês podem ver aqui nesse gráfico que segurança acaba englobando tudo. Ela não é apenas uma parte focada no desenvolvimento ou apenas na parte de operações. Ok? Então, esse processo de segurança, esse processo de implementação do approach DevOps Ecopes precisa desenvolver segurança a todo o momento. Desde o planejamento do software lá no início do ciclo de desenvolvimento de softwares e também no processo de implementação de novos ambientes de novas plataformas de novas soluções tudo isso precisa ser devidamente compartilhado. Então, a gente tem aqui de forma automatizada contínua e visível os processos que precisam existir durante essa nova implementação esse novo esse novo approach. Então, a gente tem aqui diferentes fases dos ciclos de desenvolvimento e de deployment onde esse approach do DevOps Ecopes atua de várias formas. Então, a gente tem, por exemplo, a parte de codificação. Então, durante o processo de codificação tem vários tipos de atuações em diferentes momentos. Mas uma delas aqui é a varredura por senhas, por exemplo. porque, obviamente, se você está num teste de... você está num ambiente de teste, várias senhas, várias credenciais podem estar dentro do código para ter o teste, para realizar o teste. Você pode ter, por exemplo, o que não deveria, mas pode ter PII, por exemplo, que são Personal Identifiable Information, que é o que a gente aqui na Europa a gente procura proteger o máximo possível por conta da GDPR. Então, pode ter, a gente não pode permitir esse tipo de coisa. Pode acontecer, eu já vi isso em vários lugares, em várias empresas. Desenvolvedor compartilhando credencial e chave privada de Slack. Isso, inclusive, é prato cheio para quando você vai contratar uma empresa de pentest e essa empresa vai fazer um pentest interno e os caras já vão direto, direto, direto no Slack. Porque eles sabem que ali certamente haverão credenciais, credenciais sendo compartilhados. na parte de building também, o processo de tagging para artefatos de segurança, na fase de teste, para a gente poder encontrar esses padrões de segurança de teste, como por exemplo, seguindo o padrão do ASP Testing Guide, que é importante. Por isso que também é importante a gente entregar esse treinamento para os desenvolvedores, desenvolvimento seguro. Se a gente não ensina para essa galera como eles têm que trabalhar ou como seria a forma ideal de se trabalhar, eles não vão fazer isso. Todo desenvolvedor, todo DevOps tem conhecimento do que é uma scale injection, do que é um cross-site scripting, um cross-site request forgery, insecure descerialization, external XML entity, esse tipo de coisa, todos eles sabem. O grande problema é que eles não têm às vezes a noção do nível do risco. Eles pensam que, por exemplo, através do SQL injection, um atacante consegue informação do banco de dados. Ah, mas a minha aplicação, ela tem um banco de dados muito básico, informações que nenhuma delas é privada ou nenhuma delas representa um risco para a empresa. Só que um desenvolvedor, ele não pensa ou ele não tem conhecimento que através de um SQL injection, um atacante, ele pode implementar um webshell ou ele pode conseguir um acesso via root com excepção de comando através da URL, da barra de endereço do browser. E a partir dali, ele pode realizar uma escalada de privilégio, usar aquele servidor para PyVoting e a partir dali começar o processo de exploração de outros servidores dentro da rede e se tornar senhor de tudo, senhor dos domínios. Então, assim, é uma coisa que para eles é básica, eles têm conhecimento básico, eles sabem que existe, mas a gente precisa reforçar esse conhecimento e, acima de tudo, mostrar para eles que eles também já têm conhecimento para corrigir essas falhas, que às vezes são coisas bobas. Então, durante também o processo de deployment, de provisão, realizar o registro e o deployment desses componentes de segurança, implementar, por exemplo, uma varredura automatizada no CICD Flow, coisa simples, por exemplo, o time de DevOps utiliza Jenkins para fazer o fluxo lá de CICD, né? Qual é a dificuldade de implementar um um ASP Zap, por exemplo? Coloca lá o ZedTech Proxy, o proxy da WASP, para realizar essa varredura automática e contínua de forma gratuita. Não existe desculpa hoje em dia de, ah, eu não tenho recurso. Pô, não precisa. A WASP fornece tanto material, tanta ferramenta que a gente pode utilizar para atuar em conjunto com os DevOps e começar a implementar um processo de DevSecOps já no início que a gente não tem mais desculpa para isso, né? Tanto que a gente consegue hoje em dia já lá do início sem falar de ferramenta, tá? Sem falar de ferramenta. Existe uma um projeto da WASP em que você tem a planilha já toda pronta que você, através de uma entrevista com membros do time DevOps, você consegue mensurar o nível de maturidade daquele time e o que você precisa implementar para melhorar esse nível de maturidade. Não só de implementação de processos, tá? Mas, inclusive, de entrega de treinamentos, né? Segregação de permissões, documentação de projetos, coisas simples que você pode planejar. E detalhe, apresenta dashboards para você entregá-la para o board da sua empresa para que eles possam entender o processo que você está realizando. Então, não é mais falta de recurso hoje em dia, tá? Mas aí a gente tem aquela dúvida, né? Ok, beleza, comecei o processo de implementar a cultura DevSecOps na minha empresa. E agora? Quem é que cuida dos bugs? Quem é que vai realizar essa varredura de vulnerabilidade, o pen test e tal? E aí, é justamente onde a gente toca novamente naquele ponto que eu falei para vocês. A gente precisa, já que a gente reuniu o conhecimento de segurança com o time de DevOps, criando o time de, criando a cultura de DevSecOps, esse conhecimento de bugs, de vulnerabilidades como do Wasp Top 10, que hoje em dia a gente já tem vários, né? O Wasp Top 10 padrão, original, para IoT, para mobile, para API. Então, todo esse conhecimento pode e deve ser compartilhado com todos os times, para que a gente possa implementar a segurança desde o início, a ideia do Security by Design. Porque, como a própria Alessandra comentou na palestra anterior, quanto mais rápido uma falha descoberta, mais rápido a gente consegue lidar com ela. Então, o time de DevOps acaba tendo um tempo muito maior para poder reparar, para poder mitigar aquela vulnerabilidade do que se o sistema ou software já está em produção. Ok? E transformar eventos de segurança em incidentes e problemas também auxilia nas taxas de resolução. Tá? Então, se você tem um monitoramento implementado, um monitoramento correto, implementado de forma que funcione bem e que lhe entrega realmente esses eventos de segurança, aí você começa a atuar junto com os demais times abrindo tickets e agindo de forma proativa, auxiliando no processo de mitigação e de reparo. Não só abrindo tickets e falando, ó, toma aí que o filho é teu. Não funciona dessa forma, tá? Porque na metodologia DevSecOps, o profissional de segurança, ele não é mais aquele cara que entrega batata quente na mão do time de DevOps. Ele é o cara que atua em conjunto com o time de DevOps, entregando o conhecimento necessário, tá? E, inclusive, é... agindo como advisor, né, pra definir com a melhor metodologia e com a melhor implementação do controle de segurança pra mitigar aquela dificuldade que foi encontrada, ou aquele problema que foi encontrado, tá? Então, essa atuação em conjunto é muito importante. E aí, como é que a gente consegue traduzir esses conceitos que eu apresentei pra vocês na prática? vocês devem lembrar lá atrás quando eu falei pra vocês, né, que o profissional de segurança, ele tem que tomar cuidado pra ele não se tornar o cara que nunca é chamado pra churrasco, não é convidado pro cafezinho, né, ninguém quer almoçar com ele, é o cara solitário da empresa porque ele tá sempre dizendo não, né? Eu tenho um colega hoje em dia, assim, no meu trabalho, a galera já sabe que se recorrer a ele, ele vai dizer não, deve início. Então, o que o pessoal faz? Vem até a mim. E aí eles sabem que eu vou pegar e vou atuar como ponte pra que a gente consiga implementar as coisas sem o cara, sem o paranoico tomar a primeira decisão e dizer não, 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 não pode, não, e o VPN, não, isso daí não existe, não pode, você tem que implementar, ah, vai ter acesso a API? Não, não, acesso a API só pode se for através de dupla, de autenticação mútua com o mínimo TLS 1.3, 1.2, ih, não, se já tem 1.3, o mercado tem que ser 1.3, eu não aceito mais baixo do que isso, é nesse nível. Então, ao invés de já dizer não de cara, pô, tem uma propensão mínima de analisar, de conversar, de encontrar um caminho no meio pra que você tenha o controle, o melhor controle de segurança implementado, mas que esteja alinhado com o negócio e não afete negativamente os outros times. segurança e data science mais do que fear, uncertainty and doubt, ok? Então, assim, melhor do que a psicologia do medo, da dúvida e da incerteza, tá? Utilizem dados, estatísticas, informações válidas, ao invés de chegar e falar, cara, olha só, teve, foi, também aconteceu isso na empresa que eu trabalho, né, uma outra coisa, recebeu um ataque de, de Vishen e, pediram dinheiro lá pro CFO, pro CEO e tal, se passando por outras pessoas do board, e aí, esse cara, também do time de segurança, já foi direto no, no, no time de board pra dar um treinamento contra engenharia social utilizando o Vishen e deepfake. Assim, existem coisas que você precisa de uma preparação prévia, né, senão você atropela e você acaba sendo visto como o profeta do apocalipse na tua empresa. E não pode ser dessa forma, tá? Tem que ter informação, estatística, né, dados que sejam palatáveis pra quem não é da área técnica. Eu sei que isso não é fácil pra nós que somos da área de segurança porque o nível de tecnicismo que a gente vivencia é muito alto, mas a gente precisa trazer essa galera pro nosso lado, pra que eles possam apoiar o nosso trabalho, tá? Contribuição e colaboração aberta é muito importante ao invés de você simplesmente jogar um documento na mesa e falar, isso aqui são os requisitos de segurança e eu não aceito menos do que isso. Você, certamente, vai começar a ser mais bem, um pouco mais bem visto, vai começar a ser convidado pelo menos pro cafezinho, tá? Serviços consumíveis de segurança com API. Se você tem como criar uma solução que entrega segurança através de API, que seja consumível por API, ao invés de, novamente, só jogar requisito em cima da mesa, você vai ter muito mais sucesso na implementação de determinados controles, principalmente no que diz respeito a aplicações. aplicações web, principalmente, tá? Scores de segurança voltados para o negócio, mais do que selos de segurança, né? Olha, de novo, eu não vou me repetir aqui, mas dados palatáveis para quem é da área de negócios é muito melhor do que simplesmente falar, olha só, olha essa tela aqui, né? A gente está seguro, não adianta isso, tá? Testes com red e blue teams é muito melhor do que só confiar em escândalo de vulnerabilidade, porque a gente sabe que escândalo de vulnerabilidade, ele vai encontrar N coisas importantes, mas só testes atuando com red team e blue team paralelo que vão te dar resultados confiáveis e mais próximos da realidade, tá? Monitoramento proativo de segurança 24 por 7. Isso é o mínimo, é o mínimo, tá? Se você não tem monitoramento 24 por 7, você não tem noção do que está acontecendo na sua empresa, você não tem noção da quantidade de ataques, você não consegue desenhar, por exemplo, os momentos em que a sua empresa está mais propensa a receber um nível de requisições maiores que podem afetar as funcionalidades do seu negócio e esse tipo de coisa, ok? Threat Intelligence compartilhada, tá? Isso é incrível, mas quando você começa a se abrir um pouco mais para trabalhar com outras áreas, você começa a ter uma percepção melhor da relação entre os diferentes processos da sua empresa que antes você não tinha. Então, se você começa a compartilhar essa informação, inclusive na área de Threat Intelligence, você vai ter muito mais retorno, não só dentro da sua empresa, mas com outras empresas e outros órgãos do seu país e internacionais também, tá? Na minha empresa, por exemplo, como eu falei lá no início, a gente faz parte de um grupo, de dois grupos na realidade, o RTL Group e o Battle Usman Group. E o Battle Usman Group, por exemplo, como é um grupo da Alemanha, a gente utiliza informações que são geradas pelo setor de inteligência do governo alemão, e a gente também compartilha o que a gente tem de Threat Intelligence. Então, compartilhado é sempre te dar um retorno maior, tá? E operações de compliance, mais do que clipboard e checklists, ok? Por quê? Se você tem policies e procedures que precisam ser implementados na sua empresa, trabalhe para que você esteja em compliance. lembrem-se do que eu falei lá atrás, compliance não é segurança, tá? Mas a segurança, ela pode se utilizar do compliance para implementar determinados controles, que do contrário não seriam implementados, né? Porque o board, ele cobra por compliance. Muitas vezes, ele não cobra por controles de segurança, mas ele cobra por compliance, porque ele precisa responder por auditorias nacionais, internacionais e de outros órgãos e tal. Então, o compliance é de extrema importância. tá? E as ações em conjunto são a chave para o sucesso, como eu estou falando praticamente desde o início, né? Conscientização, tá? Essa conscientização tem que atuar desde o chão de fábrica até o CEO. Não deve existir exceção nesse aspecto, tá? Treinamento para DevOps, ok? Isso é importante desde o início. E não só, ah, não, vou fazer um treinamento agora, daqui a 5, 10 anos eu penso de novo em dar outro treinamento. Não, até porque o nível de rotatividade de um time de DevOps é a razão de encher alta. Isso no mundo inteiro, né? É força de trabalho que está em falta. Então, sempre vai haver uma proposta melhor de trabalho em outro país, em outra empresa e o cara vai sair e vai chegar a gente nova. Então, precisa sempre se atualizar, tá? A criação de cheat sheets auxilia em muito, porque não adianta você entregar um treinamento que daqui a um mês o cara vai esquecer. É o ideal que você entregue uma documentação básica e mínima para que eles possam utilizar como referência também, tá? E que você também atue atualizando isso sempre, constantemente, pelo menos seis meses ou uma vez por ano, tá? Até porque a UASP entrega esse conhecimento para a gente, então a gente pode consumir esse conhecimento que a UASP é sempre atualizado para atualizar esses cheat sheets, por exemplo, tá? Acompanhar de forma proativa o surgimento de novas falhas e vulnerabilidades, isso é o mínimo que um profissional de segurança da informação deve fazer e deve integrar esse conhecimento dentro do do approach de DevSecOps, tá? E, obviamente, engajar-se na comunidade participando da UASP, a UASP sempre tem as as conferências em todo o mundo, esse é o exemplo de uma que a gente está participando hoje, DevSecOps é a mesma coisa, tem a conferência deles em Londres e em outros países também, tá? O HUD Software também é uma comunidade boa para você participar e se manter atualizado, então, essas são algumas das das ações proativas que a gente pode executar para que a gente mantenha-se atualizado e compartilhe isso dentro das nossas empresas com os nossos times DevOps para que a gente consiga implementar a visão de DevSecOps e só assim a gente consegue crescer e se tornar cada vez melhor. É isso aí. Pessoal, muito obrigado por vocês terem assistido a palestra. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta, se tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, podem jogar aí no chat que eu tento esclarecer para vocês. Já vi aqui uma dúvida de Strat Intelligence compartilhada via MISP. Você pode compartilhar via MISP, mas você pode também compartilhar através de boletins. Obviamente com informações que não sejam sensíveis. Deixa eu ver aqui. Fernando, Vinícius, estão dizendo que travou. Aquele era realmente o penúltimo slide, agora está no slide final que eu estou mostrando aqui mesmo. Mas eu acho que vocês devem ter pego o conteúdo pela minha fala, pelo menos. Perfeito? Então, galera, muito obrigado pela presença de vocês, pela audiência. Espero ter conseguido compartilhar um pouquinho do conhecimento da experiência para que a gente consiga mudar um pouco o nosso cenário de segurança da informação e usar o conhecimento que a UASP compartilha sempre com a gente. de segurança